O interessante é você fazer o vídeo do senhor Perfeito, se vocês repararam Pra chamar o de verdade Tem aqueles cumbarões que o cumbarão passa É verdade Mas tem aquele peixinho que fica em cima do cumbarão Só aproveitando que o cumbarão Desculpa a expressão Trabalhou pra se alimentar E o que tá acontecendo hoje no dia é Que chega e botar tudo pronto Pra que botar a mão no arado E quando pega e tem que colocar a mão no arado Ai, o jogo não estremece O chão e o equiraco Mas presta atenção A tradução É o Espírito do Senhor e do Deus E o índio do Senhor e do Deus Nós estamos vendo E estamos mais rápidos com o Senhor O evangelho do Senhor e do Deus A tendência A tendência Acabora Porque o nosso Ointe Milaventa E o Senhor Deventem Aleluia! E qual meu filho é a minha feira? E foi o seu ressorto? Caio! A igreja forna! Deus estima que o Senhor tem soldado! Tem que pedir elas pra viver!